E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez, eu joguei bem legalzinho, chamado Pac-Man World. Jogo disponível para o Playstation 1 e pra GBA. Bom, a história do jogo é o seguinte. É o aniversário do Pac-Man. Aí todo mundo tava aí com um presente e tal. Todo mundo é sequestrado. Aí quando o Pac-Man chega em casa, todo ansioso pra festa, o cara vê que tava tudo bagunçado. Tipo, tudo. Precisa jogar no chão e fica triste e fala, não! Aí ele vê um bilhete falando que sequestraram os amigos dele. E tão na Ilha Fantasma ou algo assim. E assim vai. Agora o Pac-Man tem que resgatar os seus amigos. Bom, esse é o jogo de 20 anos do Pac-Man. Eu joguei uma vez esse jogo, só que... Só que eu não tinha esse jogo. Tipo, quando era moleque, eu ia lá pra fechar lá de criancinha lá, quando era moleque. Aí eu vi lá no programa de Pac-Man World. Aí eu jogava. Tomo sequestrado, né? Bom, o que eu joguei muito foi o Pac-Man World 2. Eu acho que foi o Pac-Man World 3 do PS2. É, foi o Pac-Man World 3. Olha só, ele é sequestrado. Eita! Nossa! Aí você era o Pac-Man. Não, jura? Não, jura? Cara, e o inimigo lá do Pac-Man nesse jogo é o Toc-Man. Que é o robô que parece com o Pac-Man. Aí o Pac-Man aí. Então vai ver que esse vídeo vai ficar longo. O Pac-Man World. O Pac-Man World. Tá tudo beleza. Bom, aqui tem o Quest, Maze e Classic. Bom, Maze é um labirinto aí. E Classic é pra você jogar o clássico Pac-Man do Fliperama. E o Quest é uma outra história. Nossa! Aí o cara vê o Pac-Man se aproximando Só que os caras sequestrando o Pac-Man errado O Pac-Man é muito bom A gente tem que pegar no Pac-Man A gente tem que pegar no Pac-Man Que parece muito com o Pac-Man O Pac-Man está se aproximando O Pac-Man está aqui na Ilha de Ghost Vê o Pac-Man Eu quero dizer, aquele paciente Eu vou tentar fazer uma batalha, eu posso dizer, para te representar, quem é claramente o real Pac-Man. Eu pensei que você encontrou Pac-Man! É isso que nós fizemos, Cícero. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você idiota! Os meus planos já estão em movimento. Pac-Man não pode ser capaz de destruir minha festa. Encontre-o e destruir-o. Delícia de fantasma! E agora Para onde eu vou Para aqui Bom Eu posso fazer isso Com as pilas Mas eu gasto pilula Fazendo isso É um ataque aí Ó Eu também posso fazer isso Mas isso gasta 10 pilas É Fazendo isso gasta 10 pilas Aí a placa de dicas Mas eu não quero Podia ficar muito grande Toma Bom, mas você pode fazer também no inimigo Mas o mais chato Que Tipo Aquela coisa da pilula Tipo Que solta poder Nossa, velho Isso não mata fantasma Só com Só com a super pilula Que você pega E come eles, né Bom, mas eu não sei como é Versão no GBA Nunca joguei Versão no GBA Eu vou lá Só joguei o Pac-Man World 3 Já falei isso Porque eu tenho Aquela mania de falar duas vezes Se é que você me entende Tá Vamos lá, né Se eu te pedir em Let's Play Eu vou ter que treinar muito Porque eu nunca joguei esse jogo Let's Play 100% Pelo amor de Deus, cara Aí eu vou ter que treinar pra caralho Pra saber onde estão todos os itens Quer dizer 100% é coisa de profissional E eu não sou profissional Olha só Virei o Pac-Man de Metal Olha bem que eu posso andar na água Que nem no Mario 64 Aí a laranja Checkpoint Então vamos fazer isso aqui Vamos correr Vamos lá Vamos matar esse pirata Aê Ganhamos mais um ponto Vamos lá Vamos lá Nossa, velho Já ia falar besteira Nossa Tá, vamos parar de besteira Vamos lá Eu vou parar de pavaquice Ah, cuidado com o canhão Pra não te acertar Porque se eu levar quatro golpes Eu morro É, quatro hits que eu levar Você morre, velho Tá, vocês entenderam Vamos lá Eu não quero Eles vão ficar muito grandes, velho Vamos aqui Vamos lá, vamos lá Isso Eita, velho Pensei que ia cair Pensei que ia morrer Porque olha só Eu esqueci outro lá Não tem problema Só isso Só isso Que lixo, velho Gastei um tempo inteiro lá Nossa Tá, vamos para com isso Então, vamos lá Eu não tenho maçã Aê, agora tem o maçã Eba Pega o fantasma Pega o fantasma 200 pontos E level complete Primeira fase é rapidinha Primeira fase É só Quanta pílula boa, hein Quanta fruta gostosa Bom, aqui dá pra salvar o seu jogo, né Reading, memory card E ó Aqui ó O game 1 Que eu joguei um pouquinho Esse jogo, né Sem sucesso Tô gostando desse jogo, velho Eu tô adorando Aí é só Até lá aí Toda bugada, né Que é foda, velho Bom, agora vou pra segunda fase, né Nossa, velho Eu só tô falando bobagem nesse vídeo, velho Só tô falando besteira nessa merda Nossa, não deu pra entender nada aí Tá Vamos lá Eu tô jogando emulador mesmo Eba Metal Pac-Man Eu sou Metal Pac-Man Nossa Só foi boa Mata a bomba Checkpoint Aí os Os fantasmas piratas Ai, filha da mãe Eu esqueci que não tenho pílula Mas não dá pra matar eles, né Levei hit por bobagem Que eu sempre faço uma cagada, velho É, eu sempre faço bobagem Tá Mas aí, foda-se Vamos lá Bom, se a gameplay tá Tipo, tá uma merda Desculpa, eu prometo que no próximo vídeo eu vou melhorar Beleza Aqui Eba, pílula Eba, pílula Peguei Moraguiu Aí já é foda, velho Ninguém merece Nossa, velho Desculpa aí, cara Qual é Puta que pariu Ah, vamos parar de bobagem, né Nossa, eu só falo merda no vídeo Olha só Pegamos sem motivo Metal Pac-Man P É muito importante pegar isso Porque vai for Tipo P-A-C-M-A-N Vai formar Pac-Man E eu não sei o que acontece Eu acho que eu ganho uma vida Eu não sei Porque eu nunca Quando eu joguei Eu nunca peguei tudo, né Essa bomba aí Mata Mais uma vida Cuidado com os espinhos Porque espinhos machucam Ah, vá Que espinho machuca Ah, vá, velho Tem um barril aqui na água Propeço do metal Pac-Man Pra Pegá-lo É É isso aí Pra pegá-lo Tá Vamos lá Vamos correndo Olha só Pac-Man de metal Vamos lá Pac-Man de metal Posso ir aqui nos espinhos De uma bolsa Uma bolsa E machucar Cuidado Eita Nossa, velho Que isso, jovem Uma banana Au, filha da puta Toma Toma Eu vou Uma laranja Não Uma maçã Putz Let's go Bom, galera Só pra avisar que não vai ter Zelda Ocarina of Time Beleza Tipo, não vai ter a segunda parte do vídeo De comentar os da Ocarina of Time Por quê? Bom Eu parei na árvore de cor Aí, o que acontece? Tem que gravar a segunda parte Só que o que aconteceu? Na parte da teia Tipo, eu não sabia o que fazer É, coloca aí lá na teia Lá Coloca aí É Eu parei lá Na parte lá da foguete Nem me lembro Mas tem uma parte lá Que eu não Eu não sabia o que fazer Então, por isso que não vai rolar Beleza? Espero que entendam Eu avisei isso No Rayman 2, velho Na parte 10 do Rayman 2 Eu não sei porque Eu tô explicando de novo Ai, filha da puta Para, porra Bom, eu quero morrer não, velho Haha Vou me pagar por isso, ó Ah Seu cú não será perdoado Para que, velho Nossa Agora os fantasmas Querem o cú do Pac-Man, né Nossa Vou precisar de um morango, velho Né Vou precisar de um morango Ó uma Ó uma russa também Ui Olha só Vou fazer o pulo Oh, shit Fuck Ui Nossa No Cantar Studio 8 Demora muito Para renderizar o vídeo, velho Demora muito E HD demora E 366p não Né Que sorte Tô narrando aqui No Cantar Studio 7 É Tô usando o Cantar Studio 7 Para editar o vídeo Mas por que Esse vídeo aqui é muito grande Vai demorar muito Para renderizar no 8 No 7 demora um pouquinho Eba Uma pílula Que dica Para ir lá para cima Vamos até essa pílula maldita Vamos lá, Pac-Man Olha só Aqui tem um Um bônus Mas Eu vou precisar daquela coisa Que a janela está pedindo, né Para ir lá no bônus O bônus é um labirinto, né Não preciso nem falar o bônus Ou será que preciso Pegamos Nem sei para que serve essa coisa aí O que eu peguei A coisa amarela aí Tá Vamos aqui Porque eu quero Ir nesse bônus O bônus é o labirinto Que nem aqui Pac-Man de Fliperama Só que É um bem personalizado Bem moderno isso aí Ué Vou ter que pegar 115 pílulas Nossa Aí já é demais Ai, filha da Mãe Filha da mãe Toma 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 Ó, vai fugir não, moleque Vai fugir não Ninguém foge do Pac-Man Haha Bom, lembrando que Se eu perder todas as minhas vidas No bônus Também vai dar game over também Que eu vou ter que começar tudo de novo Mas se eu salvar o jogo, não Hehe Ah, filha da puta Oh, 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 oh Filha da mãe Bom, lembrando que No primeiro bônus do labirinto Os fantasmas são rápidos Tipo Eu tô na água Tipo Eu só nado Só fico nadando Eba Uma fruta Uma fruta Eita Porra Ah não Vai pegar não Ai Ai Nossa O poder me encurralou O poder me encurralou O meu português é muito ruim Encurralou Nossa Português é muito ruim O meu português Ah não, velho Ah não, cara Esse fantasmas que eu vou cu Não, cara Não, porra Não Ah não, velho Se fuder, velho Filha da puta Haha Estão azuis agora Só falta pouco agora Só espero que ele não me pegue Eita Me pegou Me pega Eita O cara fica me encurralando toda hora Vai se fuder É uma fruta Uma fruta Uma fruta Filha da puta Filha da puta, velho Matou, velho Era uma armadilha Que bom aqui Nadando Eu nem me lembro Estão as outras, velho Nem me lembro Filha da mãe Ae Estão aqui Vamos acabar com esse pesadelo Ou só Então, vamos lá Vamos nadar Eita Ae Vamos lá Checkpoint Eita Apertei o Apertei o Botão de pular Duas vezes Nossa Tinha uma coisa Lá em cima Será que eu consigo? Nossa Como eu sou burro Sou burro pra caralho Véio Puta merda Tá Vamos lá Vamos lá Eba Aperta o pac-man É sério Eu não sei pra que serve Essa coisa amarela Que eu peguei Se alguém souber Se alguém souber Coloquem aí nos comentários Beleza Vamos lá então Vamos lá Ui Shit Nossa Cuidado com os canhões Hein Aí Vamos aqui Vamos aqui Perfeito Eita Tinha um barril lá embaixo Nem vi Tinha outro lá embaixo Nem vi Nossa Como eu sou cego Mas pelo menos Desbloqueamos uma porta Olha só Olha só Que o tapio lá Vamos lá Soltar o canhão E pum Explode com tudo Bom Vamos nadar Mata Isso aqui Mata Mais um infial Aqui Vamos voltar Pra água Pegar aquele barril Que eu esqueci Porque eu sou muito burro Nossa Veio Olha só Uma chave Nossa Pra que serve Essa chave Eu acho que Isso aí pra Desbloquear Fases novas Eu não sei Então galera O vídeo só foi Se gostaram do vídeo Não se esqueça De dar like Nesse vídeo São nossos favoritos Se inscreva no canal Então é isso aí Fui Falou Tchau 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 Obrigado.